Olá meus amores, tudo certinho gente? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês a malinha maternidade do baby, tá bom? Vou mostrar para vocês o que eu estou levando. Não estou levando muita coisa, acredito eu. Estou levando só o suficiente e algumas coisinhas reservas também que eu acho que não teria necessidade se eu morasse perto da maternidade. Mas eu moro longe da maternidade onde eu vou ganhar neném, é cerca de uma hora, dependendo do horário que a pessoa precisar vir aqui. Então eu estou levando um pouquinho a mais, digamos assim. Mas prevendo a situação que a gente está vivendo atualmente, que é de pandemia e tudo mais, que a gente não está ficando muito tempo em maternidade, todos os vídeos que eu vi de mãezinha e de pessoas que eu conheço que ganharam bebê. Foi bem rapidinho, um ganhou bebê em um dia, no outro já teve alta, foi embora, porque está sendo bem rapidinho mesmo. Enfim, vou mostrar tudinho aí para vocês, tudo que eu estou levando para ele. E é isso gente, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa muito like aqui para mim. Eu já fiz a minha também, só que a minha mala eu acredito que eu não vou mostrar para vocês, porque não tem nada demais. Só tem camisola, coisa de gente, essas coisas. Então eu acho que não, não sei, acho que não é interessante mostrar aqui. Mas aí eu faço questão, porque é a mala do meu neném. É a mala do meu neném e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Atualmente que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com 36 semanas já. Então estamos na contagem agressiva esperando esse pequeno. E é isso gente, eu vou mostrar para vocês. Espero muito que vocês gostem, deixa muito like aqui para mim, se inscreva no canal se não for inscrito. Um super beijo e bora lá que eu vou mostrar para vocês. Gente, separei aqui todas as troquinhas que eu vou levar para ele e todos os paninhos. Enfim, vou mostrar para vocês como mais ou menos eu fiz aqui. Separei essa toalhinha de banho que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas. Aí tem o trocador, eu vou levar o trocador também. E aqui tem toalhinha de boca, gente, ó. Eu vou levar três toalhinhas de boca. Ó, aqui tem três eu acho. É, são três. E aqui tem três toalhas de pano. Toalha, né gente, caso, sei lá, ele gofar, enfim, precisar para alguma coisa. Tem três toalhas de pano aqui. Toalha não, gente, me desculpa. Flauda de pano. Aí eu estou levando essa daqui, ó, que eu acho que eu vou usar quando a gente sair da maternidade. Que tem o nomezinho dele, enfim, para colocar no becinho dele também, para identificar. Aí eu estou levando essa e as outras duas são mais simples, ó. Ele tem outras, né, com o nome dele. Mas eu optei por pegar as outras mais simples. E aí pegar só uma mais bonitinha assim. Até porque, né, na maternidade eu acredito que a gente vai ficar bem pouco. É, e aqui, gente, ó, tem os coelhos. Estou levando dois coelhos, que são o que eu vou forrar naquele becinho onde ele fica, né. Ou o coelho ou alguma manta. Mas eu acredito que vai ser o coelho mesmo. Aí eu estou levando esses mais bonitinhos, mais arrumadinhos que ele tem, ó. Então eu estou levando dois. De paninho, gente, assim, é isso. Aí eu vou mostrar para vocês a troquinha. Deixa eu guardar esses aqui e eu mostro para vocês a troquinha. Então, gente, essa é a primeira troquinha que eu vou usar nele. Eu coloquei essa mantinha, ó. Deu até uma amassadinha, mas não vai ter jeito não, gente. Porque eu vou ter que colocar na mala e ele sempre amassa um pouquinho. Aí eu coloquei, ó, uma toquinha branquinha, assim. A primeira troquinha dele. Botei luvinha branquinha. Botei essas meinhas aqui. Uma flauda RN e um bórezinho e um mijão, uma calça, né? Mijão. E foi isso. E aqui o macacão, ó, gente. Que ele vai usar também. Que vai ser a primeira troca dele. Vai ser esse macacão que eu também mostrei no vídeo de comprinha. Não vai abrir não, tá, gente? Porque tá dobrado. Ó, chega tá amassado. Ah, não tem jeito. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas amassou tudo. Eu deixei, eu passei tudo, gente. Deixei tudo passadinho. Mas não teve jeito. Amassou. Vou ver se eu passo de novo. É, vai ser essa troquinha dele, ó. Essa vai ser a primeira troquinha dele. Gente, os outros lookzinhos são basicamente a mesma coisa, tá? É, aqui tem esse daqui, ó. Que é flaudinha. Toquinha é mais simples esse, ó. Meinha. E aí o mijão, né? E a calça. Quer dizer, o mijão. E o bode. E o macacãozinho, ó, gente. E aí todos tem isso. Tem uma mantinha, tudo certinho. Uma flaudinha e tudo mais. Esse daqui também. Esses aqui, gente, assim, é... Ele pode usar depois, assim. É porque eu acredito que a gente não vai ficar muito tempo na maternidade. Então é mais lookzinho reserva, ó. Esse daqui é caso, tipo, ah, vamos ficar um segundo dia na maternidade. Aí eu separei esse daqui. Aí esse daqui seria o segundo lookzinho dele. E esse o terceiro. Né? A reserva, assim. Basicamente a mesma coisa, ó. Tem uma toquinha. Esse é com casaquinho. Ó. Aquele casaquinho que eu mostrei pra vocês. É o bodezinho. E uma calça. Aquelas calças que a mamãe fica babando. Aí eu coloquei essa calça pra ele, ó. Que eu achei que super combinou. E aí tem uma mantinha também aqui, ó. Aí a meinha. A luvinha. E a flaudinha. É isso. Todos tomam assim, tá, gente? E esse daqui é a saída maternidade. Então aqui tem um paninho de boca. Que eu já deixei aqui separadinho. E é aquele macacãozinho, xadrezinho. Que eu mais amo de todos, ó. Tem luvinha, pantufinha, a toquinha. E... Aqui, gente, é a que eu... Esse aqui é o que eu mais amo de todos, ó. Que é aquele macacãozinho. A coisa mais linda do mundo. Que vai ser a saída maternidade dele. Aí tem a mantinha aqui também. Tá bom? De roupinha, gente. É isso que eu tô levando pra ele. Então ele tem três trocas, né? E mais a saídinha de maternidade. São quatro. Então acredito que isso é mais do que suficiente. Porque eu acredito que ele nem vai usar isso tudo. Tá bom? Aí eu vou organizar aqui. Vou mostrar o que eu vou mostrar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô levando de higiene pra ele. Gente, ó. Organizei aqui. É... A primeira malinha maior. Coloquei aqui embaixo os paninhos. E aqui a saídinha maternidade. Que é o que ele vai usar por último. E aqui eu coloquei as primeiras trocas, ó. Primeira troca aqui em cima. E as outras. E aí, gente. Essa troca aqui, ó. Que é uma troca extra. Não coube aqui na malinha. Aí eu vou colocar na menorzinha. E aí eu mostro pra vocês. Gente, ó. Então, aqui vai ser as coisinhas que eu vou levar de higiene pra ele. Coloquei a troca extra aqui dentro da malinha. Tá vendo? Porque na grande, como eu falei, não coube. Então, eu coloquei aqui a troquinha extra. Né? Enfim. Eu vou levar, gente. Essa necessaire aqui, ó. Com essas coisinhas dentro. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu separei. Peguei um saquinho de organza. Eu acho que é a organza que fala. E aí eu coloquei umas flaudinhas extra, ó. Coloquei, acho que seis aqui dentro. Tem duas... Acho que umas seis, gente. Seis ou oito. Um negócio assim. Aí eu coloquei aqui dentro, ó. Coloquei duas flaudinhas extra, né? Pra cada dia. Além das que já tá na troquinha. Então, acho que deve ter umas seis ou oito flaudinhas aqui dentro. Não me recordo agora. E aí eu vou levar essa pomadinha de assadura. Que é pra recém-nascido, ó. O álcool 70. O perfuminho. Que eu... Eu sei que não pode passar. Muita mãezinha fala que não é bom passar. Mas eu tô levando pra passar na roupinha, gente. Ou então pra mim usar também. Porque pra mim eu só tô levando mesmo um antitranspirante, né? Então, pra ficar com cheirinho. Enfim. Aí eu tô levando. Tô levando essa chupeta aqui também. Pra ele. Esse shampoozinho. De... Recém-nascido. Da cabeça aos pés. Porque eu não sei se lá eles pedem. Enfim, eu não sei, gente. E o lencinho. Pra limpar ele, né? Lencinho umedecido. Então é isso que eu tô levando, gente. Aí falta adicionar o algodão, né? Pra usar com álcool 70. E... Uns contonetes também. Que eu vi que algumas mãezinhas colocam. Então, falta adicionar só isso aqui. Dentro. Aí eu vou colocar tudo aqui dentro. E colocar aqui. Então, gente. Finalizei, ó. A malinha, como vocês estão vendo. Coloquei tudo aqui dentro. E coube tudo. Agora é só fechar. E a malinha do bem já tá pronta. Só esperando ele. Pode vir, filho. Tá tudo pronto. Então, ficou assim, gente. A malinha do meu pequeno. Malinha finalizada. Agora é só esperando ele. Já pode vir. Porque tá tudo pronto aqui. O quartozinho. As malinhas. Em breve vai ter vídeo aí do quarto pra vocês também. Tá bom? E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo. E aí E aí E aí